E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês hoje um vídeo pra teorizarmos quais são os poderes que faltam a aparecer das poções mágicas de evolução de poderes, uns ateos oficiais. Um conceito que foi introduzido na segunda temporada da série e até hoje não foi totalmente concluído. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like e sempre se inscreva para trazer mais vídeos acima. Muito antes de os próprios portadores poderem evoluir seus próprios poderes, coisa que Ladybug e Monark já fizeram o termo evolução de poderes, só cabia as habilidades que você ganhava durante uma transformação quando o portador ou seu Kwame ingeriam uma poção especial. Foi isso que salvou todos de parede no episódio A Seria. Contudo, Mestre Fu deixou bem à mostra que existem sete evoluções diferentes de poderes pra qualquer portador experimentar, algo que deixou os fãs muito sedentos querendo ver cada uma delas. Atualmente, em janeiro de 2023, cinco anos após a estreia da Seria Quase, conhecemos três das sete evoluções de poderes que existem. A evolução de poderes aquática, a evolução de poderes glacial e a evolução de poderes espacial, correspondendo às cores verde, azul e roxo, respectivamente. Dos macarrons e camemberts embebidos de poção que ele e Marinette comem ou dão aos seus Kwames. Hoje vamos teorizar sobre qual deve ser a evolução e os poderes que vêm de cada macarrão, camembert ou poção que ainda não sabemos, das cores que sobram, vermelho, amarelo, laranja e rosa. Só que pra gente entender e vocês entenderem as apostas, temos que lembrar de alguns detalhezinhos. Dá pra notar um padrão bem claro em todas as evoluções que a gente já conhece. Todas elas são ambientais. Ah, como assim, Juliana? Ambiental. Os poderes aquáticos, glaciais e espaciais só são necessários ou realmente usáveis pros heróis quando o ambiente da batalha ou da missão muda, digamos assim. Aquabug e Aquanoá só são necessários quando a cidade toda é inundada ou precisam fazer algo embaixo d'água, não no chão. Lady Ice e Ice Cat só são necessários quando tudo fica coberto de gelo ou mais recentemente, se precisarem dar um pulinho na pista de patinação do Philip. E Cosmobug e Astro Cat só entram em ação quando precisam ir pra muito longe de Paris muito rápido, atravessando o mundo rapidamente, ou literalmente irem pro espaço sideral. Toda poção é para ajudar o portador em algum ambiente fora do normal em que os seus poderes básicos não sejam o suficiente. Aí sim, uma evolução de poderes é necessária. Fora que tirando a evolução espacial, as outras duas são mais visuais do que realmente pra ajudar. Com a Aquática, só nadam rápido e respiram embaixo d'água, ainda que possam fazer isso normalmente com as suas armas na boca. Com a Glacial, só ganham patins de gelo e roupas quentes pra suportar o frio. Já a Espacial, eu realmente tiro o chapéu, porque ganham voo, super velocidade de voo, capacidade de respirar no espaço e imunidade ao próprio vácuo do espaço. E como as quatro poções que faltam vão ser apresentadas agora na quinta temporada, talvez só na sexta temporada, elas claramente não podem imitar o poder de nenhum Miraculous que a gente já conhece atualmente os 19. Nenhuma delas poderia oferecer um escudo de proteção ao seu redor ou imunidade a efeitos negativos, porque seria uma cópia dos poderes de Waze e Stomper. Ou qualquer uma delas oferecer manipulação elemental de fato, porque isso já são os poderes do Portador do Dragão. A Aquática e a Glacial não deixam eles manipularem água ou gelo de forma alguma, apenas de se sobressaírem nessas condições. Eu faço vocês lembrarem tudo isso pra vocês não acharem ou teorizarem que deveria ser alguma coisa mais apelona ou mais poderosa. E iniciando, a poção vermelha concederia os poderes flamejantes. Se o gatinho e a joaninha ganharam tanta resistência à água e a gelo, obviamente deveriam ganhar a fogo também, combinando perfeitamente com a cor vermelha da poção. E alguns de vocês podem se chocar, mas uma evolução de poderes de fogo não é uma teoria. Na verdade, é confirmado. No começo de 2022, quando um fã perguntou se Ryoko poderia usar um dragão de fogo, Thomas respondeu que além dela ser baseada nos dragões orientais, que são ligados mais a arraios e água, também disse que trabalhar com fogo de verdade em desenhos infantis é algo meio complicado. Mas com a evolução de poderes isso seria possível. E eles têm anotados e criados as roupas e poções de conceitos que ainda não usaram. E uma delas é de fogo. Com isso, Ryoko poderia dominar o fogo, mas mesmo assim seria arriscado. Então, acham que a evolução de poderes flamejantes só permitiria ao usuário andar ou até nadar em lava derretida e aguentar temperaturas extremamente altas. Claro que com as limitações que eles dariam a esses poderes. Então, já temos uma confirmação. Não da cor da poção em si, né? Mas pelo amor de Deus. A poção vermelha concede os poderes flamejantes. E como eu expliquei pra vocês, é mais pra condições ambientais. Quando eles enfrentassem algum vilão que fosse do elemento fogo, lançasse fogo, deixasse os paredes muito quentes, surgiria a Blaze Bug e o Fire Cat para enfrentá-lo, aguentando o calor e os ataques do ambiente e tal, mas não lançando bolas de fogo ou nada do tipo. Fora que também existe um conceito da Lady Bug nunca mostrado ou usado, que ela tem fitas enormes, alguns detalhes amarelos e seu vermelho parece estar mais alaranjado, podendo ser essa roupa da Blaze Bug que nunca foi usada. Principalmente por ter o ioiô no meio da roupa, que nem ela fica quando faz a evolução aquática e glacial. Uma já foi, faltam três. E na poção laranja, as maiores apostas pra ela é que seria uma evolução de poderes terrestres. Pra existir uma situação em que a Lady Ground e o Sand Cat fossem necessários, teria que ter um vilão, talvez uma minhoca monstruosa gigante ou alguma coisa que conseguisse escavar bastante, talvez com o objetivo de destruir o centro da Terra ou causar terremotos de dentro da crosta terrestre. E essa evolução bermud teria que eles cavassem também e a seguissem pelo solo, talvez com as armas mudando pra serem capazes disso, ganhariam um tipo de capacete com lanterna que nem os mineiros têm e também aguentariam a pressão das cavernas ou do próprio planeta quando estivessem bem fundo. É uma evolução de poderes pra um ambiente diferente, que não te dá nenhuma habilidade apelona e que até tem algo elemental meio nela. Então a poção laranja daria a evolução de poderes terrestres. E agora vocês já devem ter notado outro padrão entre as teorias e tal das evoluções de poderes que explicam porque todas não foram mostradas até hoje. Elas precisam de situações muito específicas e consequentemente vilões muito específicos. A evolução A4 que eles podem usar o tempo todo, porque né, água, 72% da superfície do planeta, Ladybug mesmo usa nessa temporada pra salvar o Mira Gabriel no final da ilusão. Ou os poderes espaciais sempre que eles precisam ir pra algum lugar muito longe, como eles voando de Paris pra Londres em alguns minutos. São deveras úteis. Já a Glacial, por exemplo, bem, ela só foi útil contra um vilão que transformou tudo em gelo. E contra a Tormenta 2 em off, porque eles não conseguiram ser criativos o bastante pra mostrar como seria. Por isso é uma evolução tão apagada. Tanto a evolução glacial como a terrestre e a flamejante são muito específicas. Isso explicaria porque até hoje eles só mostraram 3 das 7 evoluções que tem, por essas 3 serem as mais genéricas e que eles podem reutilizar em outros episódios, sem precisar ter que ter um episódio todo centrado no vilão e que é basicamente só pra introduzir aquela evolução nova. Mas, continuando, a penúltima posição que temos é a amarela, e essa eu considero a evolução de poderes solares. Não, eles não seriam capazes de entrar no sol. Essa evolução poderia deixar a roupa deles um pouco parecida com a da rainha da moda e seria pra quando o ambiente estivesse MUITO escuro, tipo um breu geral, por algum vilão que quisesse roubar toda a luz do mundo, apagar o sol ou toda a energia da cidade no meio da noite, fazendo com que Bright Bug e Cat Star emitissem luz própria como se fossem uma estrela, como o sol, e também produzissem calor, coisa que não faria com a evolução flamejante, ok? Mas aqui seria necessário, porque normalmente a escuridão está diretamente ligada com o frio ou temperaturas baixas. Ai, mas que coisa inútil, já que o Cat Noir tem visão noturna. Realmente, o Cat Noir tem visão noturna, mas vocês sabem quando foi a última vez que o Giatinho usou a visão noturna dele? Em Tormenta, o primeiro episódio da série inteira. De lá pra cá, os produtores simplesmente esqueceram, e podem muito bem, ter apagado essa habilidade dele. Vivem mudando coisas em favor do roteiro, como no começo da quarta temporada, que o Cat Noir manda um bolão em Furioso Fu, mas no final dela, em Penaltime, Adrian achava que futebol se jogava com as mãos. Então, não seria novidade nem surpresa nenhuma se eles mudassem. Assim, a poção amarela garante poderes luminosos ou solares, e como todas as outras, o pacificamento precisaria de uma situação muito específica pra não ser inútil. Por fim, temos a poção rosa, que é a mais difícil de todas. Tem muita possibilidade sobre o que ela pode dar de poderes. Por isso, pra ter algum sentido, eu resgato pra vocês um documento de 2026 que falava dos novos poderes da Ladybug. Nessa imagem, dá pra ver que Ladybug, lá em 2016, quando a segunda temporada nem tinha estreado em lugar nenhum, ganharia cinco poderes diferentes através de pedras e pérolas. A Pedra do Sol daria o poder a ela de voar, coisa que a evolução espacial já faz hoje em dia. A Pérola do Mar daria o poder de respirar e nadar debaixo d'água, literalmente o que a evolução aquática faz. A Pedra da Lua daria o poder de voar e respirar no espaço, novamente a evolução espacial. Mas, essas duas de baixo, as pérolas do Mistério e do Coração, nunca tiveram seus conceitos usados. Uma delas daria pra Ladybug e talismans infinitos, algo bem apelão e que eu entendo porque foi descartado. E a outra, o poder de curar os akumatizados, não o Akuma, os akumatizados. A primeira aposta pra poção rosa é baseada nesses conceitos antigos e foge um pouco da temática ambiental, que seria a evolução de poderes amorosos. Isso seria pra situações em que a Passion Bug e o Cat Love estariam cercados de pessoas controladas por algum vilão, algo bem comum de se acontecer. Mas com essa evolução, além de detalhes rosas, eles literalmente usariam a força do amor pra salvar, ganhando o poder de anular o mal e curar as pessoas. Eu imagino muito eles com flechas e um arco bem numa vibe cupido negro, só que do bem, e todos os acertados por eles teriam controle ou escravidão que o akumatizado fez, quebrado. Algo que seria perfeito pra vilões como a Roxy recentemente ou a reakumatização do Robustus. E justamente por ser apelão, essa seria a evolução de poderes mais difícil de dominar. Podendo até destruir uma akumatização só acertando o vilão com uma flecha, não precisariam quebrar o objeto. É uma ideia bem ousada e que eu adoraria ver na série. A força do amor realmente salvando alguém nesse desenho. Já em outras alternativas, a poção rosa poderia conceder também a evolução de poderes de fada. Ladybug e Cat Noir se tornariam Pixiebug e Impie Noir, diminuindo o tamanho corporal até o de uma fadinha, que também ganharia um par de asas pra voar. Isso pra quando precisassem acessar lugares muito pequenos que não tem como entrar, ou até o corpo de alguém. Isso seria fácil de criar uma situação. Alguém da turma deles é akumatizado e quer destruir a Chloe pelo cérebro dela mesmo, tendo que ter uma batalha dentro do corpo dela. É uma ideia bem louca, só que ela é menos apelona que a ideia dos cupidas e também seria mais fácil de criar uma situação pra ter os poderes de fada. E na última opção, dessa poção rosa tão difícil, poderia ter a evolução de poderes floral. Isso seria pra uma situação com muitas árvores, que daria a eles o poder de se conectar com as árvores, falar com os animais e se locomover entre elas parecendo o Tarzan. Seria um Flora Bug e Natura Noir contra alguém que seria muito amigo das plantas. Sei lá, a Rose akumatizada, ou alguma personagem floresta ou até o pai da Aly akumatizada de novo transformando o mundo inteiro num zoológico. E por esse vídeo é isso, galera. Muita teoria. E eu acho que a gente chegou bem perto de acertar os três que faltam, já que um deles, a evolução flomejante, é oficial. Comenta aí quais são seus palpites pra essas três que a gente ainda não sabe, se vocês concordam ou não. E até o próximo vídeo. Opa!